Apeta o árbitro, bola rolando, está em jogo a segunda rodada do retorno do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Vitória. Wagner tenta lá pra dentro da grande área buscando o Ju, a bola desviada, olha só o Bradana, não conseguiu finalizar. Ela fica ali com o Clayson, busca o fundo, travou, trouxe pro pé direito, rolou, tentou de primeira, Michael, pegou muito embaixo. Rodriguinho, girou bonito, que drible espetacular, abusado esse Rodriguinho. Aí está o abusado Rodriguinho, drible de futebol de salão, do meu tempo era futebol de salão, futebol é uma coisa um pouco mais moderna. O cara pisa na bola e gira em cima dela, são os dois colocados ali pra cobrança, o Clayson ameaça, quem bate é o Arana, bola pro alto, tocou o Pedro Henrique, mas pegou mal na bola. O Davi, aliás, tentando chegar ali pelo lado esquerdo, boa bola pro Juninho, vem cruzamento na área, tira de qualquer maneira o Pedro Henrique. Contra-ataque, achou ali por dentro o Neilton, vai crenhando o espaço, tocou a frente, olha a chegada do Trellis, vem abatido, desvio! O Vitória tenta recompor a marcação, tá aí o Rodriguinho, abriu o espaço, vem abatida, Fernando Miguel segurou, largou, Jô! A bola vai pra fora, escanteio! Não, Bandeirinha já estava dando impedimento. Bandeirinha deu impedimento do Jô, na finalização. Dificuldade pra dominar, mas limpou bem o lance, tocou pro Jô, tentou a bola no Fagner, ela sobrou pro Rodriguinho, Romero, briga o Jô, vai pro chão, pediram pênalti, o juizão não marca, Clayson arrisca, a bola vai pra fora. Esse é o Clayson, vai pro mano a mano ali com o Kaique Sá. Fez o corte, trouxe por dentro, daí pro Gabriel, pode até bater, trouxe pro pé direito, rolou pro Rodriguinho, abatida! Fica no rebote, fica na entrada da área, já que ele é baixinho, né? Lá vem a cobrança do Fagner, bola bem aberta, segunda trave, Pedro Henrique ajeitou, Romero, tá impedido, bandeira dá impedimento do Romero. Torcedor faz festa, mas o Fabrício Vilarinho da Silva estava atento, vamos ver aí. Aí no toque é que vai valer. Espaço, tá aí o Romero, volta no Rodriguinho, tentou devolver no Romero, era pro Jô, o aula se tira. O David vem pra pegar a soba aqui, não deixou a bola sair, entregou de graça pro Romero, bateu cruzado, olha o desvio, a bola vai passando, tira, Kaique Sá! O Rodriguinho, Fagner, Juninho com ele, tentou descolar o cruzamento, chegou o Balbuena pra fora! Pra fora de cabeça o Balbuena! É pra ele rolar a bola e não arremessar pro jogador. Olha o Cleisson fazendo o cruzamento na área, Romero, nas mãos de Fernando Miguel. Bate, insistiu o Romero, rola-se, sobrou pro Cleisson, lançou pro Jô, defendeu o Fernando Miguel, olha a sobra! A bola vai passando, vai sobrar no Rodriguinho aqui pela direita, ele bate direto, manda pra fora. Aí já estava até sem ângulo, né? Mas o Corinthians teve outra grande chance, os corintianos reclamam que a bola teria saído em escanteio. Você tá revendo aí o Romero tocando pra trás. Com o Cleisson, devolução do Cleisson é ruim, mas o Moisés conserta bem. Arranca pelo lado esquerdo, lá vem cruzamento, olha o Jô, tira o Wallace! Mas o David, a bola para no meio do caminho no Fagner, lá vem lançamento pra dentro da grande área, Fernando Miguel tirou, Rodriguinho por cobertura, a bola vai pra fora! O Trelles vai passando, lançamento do Iago, tá livre o Neilton lá do outro lado, o Trelles bateu pra ele, dominou o Neilton, vem a batida, Cássio! Lá vem a bola pra entrada da grande área, Jô rebateu mal, arriscou de primeira o Patriques, assustando ali o torcedor do Corinthians.